O grupo de amigos Zelo de Amor de Nova Mutum realiza uma ação mais que solidária em prol ao dia das crianças. Aqui é o meu lado para falar mais sobre este projeto, mais sobre esta ação e explicar para vocês também. Quem quiser ajudar nesta ação é a Jerusa e a Sara que estão aqui ao meu lado. Jerusa que vai falar um pouquinho de como as pessoas podem ajudar, como é que vai ser toda esta ação, Jerusa? Isso aí pessoal, a gente está fazendo com o que? Com a intenção de realmente levar um pouco de solidariedade para essas crianças que moram na zona rural aqui de Nova Mutum. A gente está arrecadando tanto brinquedos em novos ou em bom estado de conservação e também doces e guloseimas. Para que a gente faça um dia, vai ter brincadeiras, vai ter uma roda de conversa com essas crianças, justamente para levar um pouco tanto de esperança quanto um pouco de solidariedade também. Sim, porque muitas dessas crianças, no dia das crianças, não tem um brinquedo, não tem uma atividade diferente e este é o intuito. Isso, o intuito principal é realmente fazer com que este dia seja especial para elas, mesmo que seja uma pequena atitude, mas com certeza vai fazer uma diferença muito grande na vida delas. E quem vai falar agora um pouquinho desta ação, de como tudo começou, é a Sara. Eu estava conversando com ela aqui, ela disse que começou do avô, depois foi para o pai e agora está com ela nesta geração aí. Tudo no intuito de ajudar, de se solidarizar com quem não tem condições de ter um dia bacana no dia das crianças, né Sara? Isso mesmo, então, essa ação já acontece há muitos e muitos anos. Começou através do meu avô lá no Paraná e ele sempre teve o intuito que isso tivesse uma sequência através dos filhos. Então, meu pai deu sequência nisso, através do dia das crianças. Então, fazem 16 anos que eles moram aqui no Mato Grosso e aí a gente, cada lugar que eles iam morando, a gente ia praticando a ação, ia encontrando crianças que a gente pudesse atender, levar um carinho, levar amor, levar um dia mais doce. E depois que eu vim morar para cá, seis anos que a gente está aqui, a gente decidiu então fazer na Chacra das Flores e na Vila União. Então, meus pais foram embora o ano passado e aí meio que eu assumi a missão porque eu acredito que é através dessas pequenas coisas que a gente consegue transformar o mundo. Então, são atitudes pequenas que às vezes ao olhar dos outros a gente vê que não tem um impacto grande, mas a gente acredita que em cada criança essa sementinha plantada e essa atenção, esse carinho pode sim trazer uma luz no fim do túnel e um dia mais feliz e mais doce para elas. Sim, agora quem quiser ajudar, para você que está em casa e quer contribuir com esta ação do Dia das Crianças, chega mais aqui em Jerusa, chega aqui em Sara também, como que as pessoas podem fazer? Até alguns pontos de arrecadação, telefone de contato, tanto também para voluntários que queiram participar desse dia também, Jerusa? Isso, pode estar entrando em contato com a gente pelo telefone, o meu telefone é o 65-999-39-0177. Então, a gente deixa aí o contato, pode estar ligando, mandando mensagem, a gente vai buscar, o que tiver de ajuda vai ser muito bem-vinda. Tem alguns pontos já para arrecadação que essas doações podem ser deixadas? Por enquanto, a gente está só com a gente mesmo, mas a gente tem várias pessoas atuando em vários cantos da cidade, então, às vezes, se eu estou lá num bairro um pouco mais distante, eu tenho pessoas que já faz parte desse grupo, que pode estar indo buscar, então, às vezes, a pessoa não consegue vir trazer, mas é só ligar. Então, a gente fala que qualquer doação, qualquer pacote de bala, um pacote pirulito, qualquer doação é bem-vinda. Então, se não conseguir vir até nós, a gente vai até vocês e a gente também já convida a todos que quiserem contribuir, quiserem estar com nós no dia, entrem em contato para que a gente possa passar mais informações. Essas arrecadações serão feitas até o dia 11, um dia que antecede o dia das crianças. Então, você aí de casa, que se sentiu tocado em ajudar nessa ação, não deixe de ajudar, não deixe de participar, porque vai fazer a vida de muitas crianças muito mais feliz neste dia tão especial para elas, que é o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, com imagens de Felipe Pavão e Osana Menezes para o SBT Comunidade.